Mais de 30 mil famílias vivem do artesanato aqui no estado. O negócio movimenta mais de 20 milhões de reais por ano. Produzir uma panela de barro é uma arte. No caso da dona Berenícia, o ensinamento passou de geração em geração. Eu nasci praticamente fazendo a panela de barro. Minha bisavó fazia, minha avó, minha mãe, minha tia. E hoje trabalha eu, minhas irmãs e meus irmãos também, homens também, trabalham com panela de barro. A venda das panelas é a principal fonte de renda. Mas o significado desse item vai muito além do retorno financeiro. É uma tradição, nós carregamos na nossa veia esse sangue nosso de fazer panela de barro. É uma tradição, uma cultura que vem do nosso antepassado, um legado que eles deixaram para nós. E nós temos de dar continuidade. O artesanato capixaba é também uma vitrine para o turismo. Uma marca no turismo capixaba, levando as características das nossas regiões para os visitantes aqui de dentro do Brasil, nacionais e internacionais. Além de garantir o sustento de 30 mil famílias. Sete em cada dez artesãos tem como única fonte de renda o artesanato. E hoje, esse tipo de negócio não está restrito a idosos e donas de casa. Cada vez mais, jovens e pessoas com outras formações acadêmicas estão desenvolvendo esse tipo de atividade. Marcelo é engenheiro de produção. Elane, técnica na área administrativa, descobriram na arte a principal forma de ganhar dinheiro. A nossa renda é daqui que a gente tira todo o nosso recurso financeiro para pagar as contas, comprar alimentação. Então, isso aqui é tudo o que nós temos. Marcelo veste a camisa do empreendedorismo e, com persistência, quer crescer mais. O efeito que ela causa nas pessoas nos deixa mais felizes ainda. Não é só um trabalho que você vai e volta para casa como uma obrigação. Mas aqui é uma coisa que nos dá satisfação de fazer. De acordo com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, a ADERES, de 2017 a 2022, o número de artesãos cadastrados passou de 8.500 para quase 11.000. Maria da Penha começou a fazer artesanato como hobby. E hoje, a venda do que produz representa 70% da renda. Eu posso escovar à noite fazendo artesanato porque eu não posso. Porque é amor mesmo. Porque toda a minha família, ela mexe com artesanato. Um mercado que movimenta mais de 20 milhões de reais ao ano no Espírito Santo. Ainda há muito a crescer e desenvolver para tornar o nosso artesanato uma marca registrada da cultura do Espírito Santo.